Estou satisfeito com o curso, porque é uma universidade federal e na minha cidade ainda. E um curso totalmente atual, que está prometendo no futuro ter grandes oportunidades e estou feliz com isso. Eu escolhi o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental porque já tenho essa predisposição para curso de Exatas. Então eu vim para cá para curso de Exatas, sou de São Francisco do Conde, mas vou me mudar para curso de Exatas para poder cursar. É uma imensa felicidade de uma jovem estar passando em uma faculdade pública. A família toda está grata, está feliz, fez o investimento e hoje você vê o resultado. Já sou estudante da UFRB, porém eu estou mudando de curso agora, fiz o ENEM novamente. Apesar de não ser daqui já com essa cidade, com essa universidade, sei que a estrutura daqui é boa. O curso já é relativamente tradicional aqui, passa uma boa confiança. Essa oportunidade é muito grandiosa, principalmente para as pessoas que são carentes, que não têm condições, uma faculdade federal. Isso é muito bom, principalmente aqui na Bahia. O que escolher foi a UFRB? Pelas possibilidades que ela me apresentou. Por ser próxima da minha casa, como eu moro em Salvador, entre as universidades do interior, ela era a mais próxima. E a oportunidade de ter uma dupla diplomação, tanto em bem e saúde, como em medicina. Há uma expectativa para mim muito grande no nascimento dessas universidades, descentralizando totalmente, somente da UFBA. Eu fui aluna de UFBA e nós desde sempre desejávamos que houvesse também outras faculdades de nível federal que pudesse também absorver o maior número de pessoas. A URV-RB vai poder agregar o maior número de pessoas e colaborar muito mais para a educação de novas pessoas que estão surgindo, não apenas para o mercado de trabalho, mas para que possa se autoafirmar como pessoa humana.